Eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, eu nao do seu lado. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Eu sou o povo exclusivo seu. Eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Senhor, eis no ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Obrigado.